Seguinte, eu sou o Trajadão, tenho que iniciar mais um vídeo, então seja muito bem-vindo, demorou? Eu quero pedir aí pra você deixar seu like, se inscrever se for novo, né? E meu parceiro, ativa o sino porque é só o de som brabo, certo? E tropinha, o vídeo do som de hoje eu vou estar estando pra vocês aí o famoso pulinho de emul... E aí, tchau, zé, meu parceiro? Lembrando que ainda não dominei ele, tá ligado? Mas eu já acostumei, eu tô usando o pulinho de emulador faz... Acho que uns 4, 5 dias. E eu já acostumei, acostumei em 2 dias, tá ligado, tropa? Tipo assim, não é um bagulho difícil, mas também, mano, não é que não é fácil, não é que é difícil. É que, tipo, você tem que acostumar, tá ligado, mano? Um bagulho não é que tu vai começar a treinar e, tipo, vai, na primeira partida tu já vai dar um pulinho parecido com esse, tá ligado? Ou assim, não, mano. Então, tipo, demora um pouco, mas eu vou estar ensinando pra vocês, demorou? Tomou! Pô, eu falei, meu parceiro, tu ficou mandado aí bobeando, mano, tomou só uma. Era pra dropar o gelinho agachando, mas não foi. Mas vocês viram aí, ó, o pulinho de emulador, mano, não é bagulho difícil. E, tipo assim, tem como você usar no HUD dois dedos, mano. Eu uso o HUD dois dedos porque eu jogo no J2 Prime e se eu usar o HUD três dedos vai dar muito 360 e muito bug de tela. Porque ele já tá dando uns bugs, tá vendo, ó? Do nada aparece esse bagulho vermelho, não sei o que é. Do nada, você lá começou a dar isso. Bug de analógico também fica dando. É, 360. Então, eu uso isso aqui, esse HUD, pra diminuir. Vou deixar meu HUD na descrição. E, basicamente, mano, não tem segredo, tá ligado? Eu vou ensinar pra vocês, ó. Pra vocês não ter que ir na descrição e ir lá no meu vídeo, mano, ó. Dá uma olhada aí como é que tá meu HUD, beleza? Botão de pular aqui na esquerda. Se você quiser ir, mano, pô, usa esse meu HUD aí, tá ligado? Pode copiar à vontade, mano. Meu HUD é free, é tipo aquelas beats, tá ligado? Tá ligado, bicho de trap. Tá ligado, meu mano? Consigo agora, eu vou mandando. Eu vou aqui rimando na base, eu vou encaixando. Tá ligado, meu parceiro? Você tá ligado no instrumental? Eu vou mandando, eu sou muito bom. Mas eu prefiro dar uns capas aqui na moral, na moral, meu. Não, calma. Mas, ó, o pulinho de emuleto. Ah, o gelo não... Mano, até a hora que eu agacho não vai, mas, ó. Pulinho de emuleto, mano. Isso aqui dá uma diferenciada na movitropa. Vocês não tem... Na movimentação, viu? Seus... Seus lindas. Então, eu vou ensinar pra vocês aí, certinho. Demorou passo a passo, mas... Mano, não é coisa difícil. Demorou? Então, tropa. Mano, basicamente, velho, o que que tu vai fazer, mano? É... Eu recomendo muito você usar esse... Tipo, esse HUD aqui, ó. Tá ligado, ó. Pega a visão. Como eu já mostrei aí, tal. O... Botão de pular aqui na esquerda, mano. Eu vou deixar ele bem visível pra vocês terem a visão dele. Demorou. E, basicamente, mano, tu vai fazer esse movimento. Puxou a arma. Ó, tu vai pra cá. Suponhamos que o cara tá aqui, ó. Suponhamos que o cara tá aqui na direita. Demorou? Na minha direita. O que que você vai fazer, mano? Tu vai puxar a arma. Tá ligado, ó. Vou puxar a arma. Tu vai mirar pra direita. Pular e mirar pra esquerda. Porém, tu vai fazer isso muito rápido, tá ligado? Mas, mano... É... Treina aí devagarzinho, tá ligado? Só treina assim, ó. Puxar a arma, pá. Treina isso, ó. Ó. Treina isso aqui, tropa, ó. Beleza. Peraí, peraí. Não, peraí que eu tô bugando, né, mano? Pô. Ó. Tu mirou aqui. Pá. Treina isso daqui, ó. Tã-tã. Tã-tã. Ó. Tã-tã-tã-tã. Porém, isso aqui vai ser muito rápido, tá ligado? Então, ó. Vou fazer aqui a demonstração. Tá vendo, ó? O cara tá aqui, ó. Tá vendo? Mano, não tem segredo, tá ligado? Ih, mano. Se o cara tá pra esquerda, velho. Tu vai pegar a spaz. A spaz, caraca, não. É como se tu vai estar de spaz sempre, né? Tu vai pegar aqui a arma, tá ligado? Que você vai usar a arma de rush. Tu clicou na arma esquerda. Pulou e direita bem rápido. Mas, mano, é um movimento muito rápido que tu vai fazer. Porém, mano, pra tu acostumar, vai de dois a quatro dias pra acostumar. Isso eu te garanto. Porém, pra você dominar, mano, vai de cinco a uma semana, tá ligado? Eu tô quase uma semana. Então, praticamente, eu ainda não dominei, tá ligado? Completamente. Do jeito que eu quero. Do jeito que eu desejo. Mas eu sei que eu vou conseguir. Mas, ó. Vou ensinar aqui bem rapidão o método tu rushando pra esquerda, né? Morou, tropinha? Eu fui muito rápido, mas, ó. Tá vendo, ó? Ó. De novo, de novo. Morou? E, mano, quando tu fazer um a kill também, você pode usar esse pulinho de emulador. Porque aí fica mais bonito. Suponha ambos. Ó, tropa. O cara tá aqui na minha direita, tá ligado? Ele traz esse trailer, mano, ó. Tu vem, pulinho de emulador, matou ele, tu dá o outro pulinho, tá ligado? Ó, faz mais um pulinho de emulador. Ou pra esquerda ou pra direita. Que, mano, vai ficar bonita a movimentação, tá ligado? Isso de preferência. Pô, tu pulou, matou ele, dropa o gelinho, tá ligado? Ó, pulinho de emulador, matou ele, dropa o gelinho. Mano, tua movimentação vai ficar top. Top, é... Deixa o like aí, mano. Só apertando o botão, tá ligado? Meu botão, eu gosto. Demorou? Aperta o botão aí. Tô à vontade aí, mano. Tamo junto. Aqui, ó. Já achei o gelinho. Pronto. Mano, aqui, deixa eu ensinar de novo aqui. Ó, com o gelo fica mais bonito, né, dropa? Tá ensinando. Então, mano, ó. O cara tá aqui de trás dessa cerca. Certo? O que você vai fazer? Pra direita. Puxou a arma, virou pra direita, pulou, puxou pra esquerda, atirou. O cara tá aqui na minha esquerda, de trás da cerca, na esquerda. O que tu vai fazer? Puxou a arma, pulou pra esquerda, pulou direita, atirou. Agora eu vou tentar fazer bem rápido, beleza? Ó. Ó, tá vendo? Tá vendo como é que é? Mano, não tem segredo, tropa. E pra tu tropar o gelinho agachando, mano, tem um vídeo aí que eu ensino também, certo? Um vídeozinho que eu ensino. Às vezes o meu gelo agachando não sai, mano, por conta dos bugs da minha tela. Então, às vezes eu tenho que clicar de duas a três vezes pra eu poder sair o gelo, certo? Mas isso é o de menos. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau